O Via Justiça está de volta analisando o cumprimento das metas do Judiciário para 2010. Participam do programa o desembargador Antônio Cérvolo dos Santos, da 6ª Câmara Cível, e o desembargador Caetano Levi Lopes, da 2ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além das metas previstas, o CNJ definiu as seguintes ações prioritárias para este ano. A primeira, um plano de ação para os tribunais que ainda não cumpriram as metas de nivelamento de 2009. A segunda, 2010 foi definido como o ano da justiça criminal, com ações para reduzir a zero o número de presos em delegacias, entre outros objetivos. A terceira, publicação dos maiores litigantes. Quarta, implantação de juizados especiais da Fazenda Pública. E quinta, ação prioritária, a criação de centro de capacitação de servidores. As ações prioritárias tiveram êxito, desembargador Antônio Cérvolo? Olha, eu posso dizer até que tiveram êxito. Não total. Mas o tribunal tem sempre lutado por isso. Os juízes têm sacrificado ao extremo para que cumpram as metas e as recomendações. Mas ainda a gente tem muito por fazer. Agora, o senhor viu ali zerar nas cadeias os presos condenados. Isso não foi possível, não é, desembargador Caetano? Nem vai ser tão cedo enquanto não houver presídios com vagas em quantidade suficiente. Porque não basta o judiciário decidir. Os presídios são construídos e administrados pelo Poder Executivo. No caso de Minas Gerais, nos últimos anos, tem havido um esforço muito grande, por parte do Poder Executivo, para solucionar esse problema. Mas a criminalidade, lamentavelmente, só aumenta. E enquanto o judiciário julga, apesar de tudo, aumentando o número de crimes, as vagas vão se tornando insuficientes nos presídios, e as cadeias, infelizmente, têm que continuar e também, lamentavelmente, superlotadas. O senhor quer comentar, desembargador? Eu queria só acrescentar as palavras do desembargador Caetano, que também na área da infância e juventude, principalmente entidade de acolhimento, entidades que possam abrigar menores em conflito com a lei, nós sempre temos esse problema também de falta de vagas. O terceiro Encontro Nacional do Judiciário fez ainda recomendações aos tribunais. As propostas de metas que não obtiveram votos suficientes para serem incluídas entre as metas prioritárias de 2010 viraram recomendações. São elas. Ofertar aos cidadãos serviços de todos os segmentos do Judiciário, nas localidades não abrangidas por algum ramo da Justiça, mediante compartilhamento de estruturas, recursos humanos e materiais. Preencher 5% do total das vagas de mão de obra terceirizada do tribunal, com presos, egressos do sistema prisional ou menores submetidos a medidas socioeducativas. Implantar escritório de projetos na unidade de gestão estratégica, com o objetivo de documentar e acompanhar as iniciativas e garantir seus resultados. adequar a força de trabalho existente, de forma que pelo menos 75% da mão de obra atue na atividade fim do tribunal, observada a proporção entre quantidades de servidores no primeiro e no segundo grau e o respectivo número de processos distribuídos. executar no mínimo 95% do orçamento, sendo 40% do total até agosto de 2010, excluídas as despesas de pessoal. Vamos agora à opinião dos senhores sobre essas recomendações, começando pelo senhor, desembargador Antônio Cervo. Eu gostaria de falar sobre a situação de contratação de presos. Eu acho uma medida primorosa essa. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade, porque quando o preso está sendo reeducado, que não é muito o caso de nossas cadeias, ele tem que encontrar, quando sai, algum ponto de apoio. Esse é um dos requisitos que eu acho uma recomendação muito boa. A segunda recomendação é com relação a implantar escritórios para apurar e executar todas as atividades, fins do tribunal. Eu acho isso importantíssimo também, mas eu acho que é um passo muito pequeno isso daí. O senhor quer comentar, desembargador Caetano? Sim, com relação à questão de contratar presos, Minas Gerais tem uma experiência muito boa, já exportada para outros estados, que são as APAC. Essas associações onde o sentenciado administra o próprio espaço onde ele está detido. São oportunidades de reprofissionalização, de ressocialização. Enfim, são pessoas que, uma vez terminado o cumprimento da pena, estão capacitadas para reingressar na vida em liberdade. Todavia, é da cultura do nosso povo ter a resistência contra quem já foi condenado e cumpriu pena. É difícil quebrar essa resistência, desembargador? Muito difícil, porque ela é cultural. Sim. E esta meta, ou melhor dizendo, esta recomendação, seria uma forma de facilitar este reingresso. Então, no caso de Minas Gerais e de outros estados que têm copiado a nossa experiência, acredito que via APAC pode haver até a contratação de um percentual superior ao recomendado. Embarrador Antônio Cervo, naquela primeira recomendação, ofertar ao cidadão serviços judiciais de todos os segmentos do judiciário nas localidades não abrangidas por algum ramo da justiça, isso é possível? Olha, eu acredito que de imediato não é possível, não. Mas nós temos aqui, pelo menos em Minas, os juizados especiais que atendem quase todas as localidades. O senhor gostaria de comentar essa recomendação? Sim. É uma recomendação, diria, bastante ousada, mas em médio prazo possível. E justamente, conforme diz o colega desmargador Antônio Cervo, a experiência dos juizados especiais em Minas leva a isto. Municípios que não são sede de comarca, em várias localidades, têm convênios para ter esse tipo de assistência. Vamos para mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri